Meu nome é Maria, sobrenome doação. Se já pudesse falar, Pedro diria, pra mim já está bom, pode dar o que sobrou para os outros bebês. No futuro, com certeza vai ter orgulho quando entender o bem que ele e sua mãe fazem. Você não vai perder aquele leite, seu nenenzinho está mamando num peito e o leite que está saindo no outro, você não vai perder, porque você vai doar para uma criança que está precisando. Tão pequeninos e tão frágeis, os bebês enfrentam uma difícil luta pela vida. Mas para isso, contam com aliados importantes, o carinho da mãe e o leite materno. A personagem deste episódio, a Maria José, faz parte do grupo de mães que ajuda a manter abastecido o banco de leite de Presidente Prudente no oeste do estado de São Paulo. O banco de leite é um serviço que foi criado para poder levar um pouco mais de leite natural para esses bebês que já estão tão fragilizados. Como vários outros de todo o país, aqui também é grande a luta por doadoras. A princípio, toda mulher pode ser doadora. Basta ela ligar aqui ao banco de leite e a gente vai fazer uma visita na casa dela, recomendando, fazendo as orientações necessárias para que ela possa armazenar e depois a gente ir buscar esse leite. Maria José é doadora desde que Maria Fernanda, a primeira filha, nasceu. Está sempre com o kit que recebeu do banco de leite. Agora, quando o Pedro dá uma pausa, ela faz uma coleta. Como mãe, sabe que todo esforço é válido para salvar a vida de um filho. Nossa, eu fico muito feliz sabendo que meu leite vai salvar um bebezinho pequenininho, né? É gostoso. Ela está certa. É este líquido poderoso que vai garantir vitaminas, proteínas e anticorpos para os recém-nascidos. Sabedoria que passa de mãe para filha. Sustenta e ainda fica gordinho também. Maria permanece anônima. Como outras doadoras, não ganha nada por isso e nem se considera uma heroína. É mais uma Maria que buscou na sua simplicidade um gesto nobre de carinho e amor ao próximo. Se você se interessou pelo exemplo e quer mais informações, procure a Secretaria de Saúde do seu município ou acesse o site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. www.redeblh.fiocruz.br Acesse o site da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano.